Eu estou aqui presente no evento do KORJ, que é um evento que se chama Arquitetura Substantivo Feminino, que vem com pautas urgentes, latentes e muito atuais para a nossa profissão. Como arquiteta, eu estou aqui como representante do Calciará, que vem também em alguns momentos puxando esse tema da mulher, da igualdade de gênero dentro da atividade de arquitetura. E mais que nada está um evento maravilhoso, os debates estão super ricos, com a participação ampla das arquitetas, trazendo pautas diversas, desde o urbano, a profissão, criação de startups relacionada à segurança da mulher e à liberdade que a mulher tem que ter na cidade, trazendo pautas de mulheres negras, de mulheres envolvidas em diversas esferas da cidade. Então, no mais, é um evento maravilhoso e tomara que se replique em vários caos estaduais. Tchau, tchau!